Estourou e não tem jeito, saca produções! Pô, 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 estourou! Aí! Tu vai aí! Eu vou! Tu vai aí, meu chame! Eu vou! Você vai aí, meu chame! Eu vou! Eu também vou! Eu tô na dança em dia! Eu também vou! Eu tô na dança em dia! Eu também vou! Eu tô na dança em dia! Eu também vou! Você vai aí! Eu também vou! Amém. Amém. Amém.